E aí pessoal, pra quem veio ver a batalha aí, beleza? A segunda fase vai começar. Encosta mais, encosta mais aí pessoal, encosta mais aí, a gente precisa bastante de vocês aí, beleza? Pode ter certeza aí que eu e o dois cá vai dar um espetáculo. É segunda fase, você vai ficar no quase, pode ter certeza, minha rima é realeza, infelizmente você vem fazendo rima, você sabe né meu mano que eu vim da pobreza, mas eu não quero julgar isso, rima é compromisso, o seu é fictício e cê é certeza, viu? Agora esse cara vim batalhar, só pra ir atrás de views aí não dá irmão, então acho melhor você reparar, essa parada você sabe mano eu tô locomovendo, vai pedir água ou vai ficar com mágoa, aproveita que eu tô vendendo, sei lá, esse cara tenta fazer rima e pá, sabe que agora você vai tombar amigo, infelizmente cê sabe que agora mano é a base de improviso, você não é só o trapstar, bate, sabe mano que agora eu rimo bem assim, sabe que em questão de trapstar, me desculpa aí dois cá, eu prefiro o Tavim. Primeiramente, trate como samurai, isso aqui na segunda fase, isso é semi, não sabe jantar, não sabe pra onde vai, cê tá perdido, você quer um mapa, porque esse cê foi trocar rima comigo, se prepara que só vai tomar uma taca, é uma rima pesada, martelada, Se na toco foi nada, cê só ficou desabafando, a sua vida que é uma piada, cê fala que eu não sou trap, realmente eu não sou, eu deixo pra você, pega esse mic, vira no cu, essa batalha eu fiz acontecer, também tô correndo, também tô movendo minhas pernas, ei, deixa a água pra você, o mic comigo, deixa aqui o 2K lidera, então pode virar o beat. 3, 2, 1, rima! Tudo bem? É rapaziada, vem junto, vem junto, demorou isso. Vem, vem, vai. Essa é a história do ano que tu chavava, ela não deixava, ela não deixava, o ano já que chavou, já morrou, eu só sei ver, vai morrer ou vai matar, vai matar ou vai morrer Você falou que fez acontecer, meu mano agora acontece, esse cara infelizmente comigo na rima padece, pode vir pra fazer rima comigo agora, você sabe né meu mano na batalha Você se esquece, em 2013 é que você não tava, quando tava o pequeninho Garnet Você quer vir falar que você fez a batalha, agora você falha irmão Tá falando que prefere o jornão, eu também seu cuzão, porque cê só tá fazendo pesta aqui Sabe que agora você vai cair, tentou fazer rima comigo mano, cê sabe que agora você vai cair Relando em mim, qualquer a sua cê sabe né mano, cê é vacilão então rela, não quero carinho Isso é batalha, rela em mim que você fica sem a mão O terceiro, 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 terceiro Geral levanta a mão, geral levanta a mão, os mano as mil skatistas ladrão Geral levanta a mão, geral levanta a mão, os mano as mil skatistas ladrão Sabe o que acontece na improvisada, você só fala bosta, eu encosto não vai acontecer nada Porque você é um boroca, você é um idiota, você só ataca e não tem resposta Você não respondeu nada que eu ataquei, no começo desse verso com certeza eu não vacilei Eu mostro pra você que aqui eu sou a lei, você é assim demais e na sua frente eu te deitei Tá vendo como que é, esse coitado eu falei encosta em mim e encostou, você é um pau mandado Mano, então fala essa boca, tenta fazer rima comigo, você tá de touca Porque agora de soco o Guilherme te cobre, você é a versão do craupe, só a origem de pobre Tentou fazer rima, mano você não é nobre, quando eu faço rima por favor você corre Tá ligado que seu freestyle é horroroso, a sua índole é igual do Johnny, você é invejoso Bagulho é muito louco, você é otário, você acha que é pá, mas você é o pior dos adversários Nada a ver eu te cobrei nesse evento momento, igual o Johnny hoje cê termina com a cara pra dentro Irmão, tentou fazer rima, a rima é burra, tentou fazer rima comigo e cê tomou batia Cê tá ligado que o bagulho é louco mano, vou falar pra tu, o Johnny tá 3 semanas sendo campeão E você tá tomando um cu, ai que o bagulho é muito louco nessa linha, eu saio minha cara pra fora Só quando cê mandar uma rima Mas ele fala que eu sou o Johnny na improvisação, se eu sou ele eu tô aqui, minha meta é ser campeão Eu sou o seu otário, já que eu sou ele, você acha em ele, então eu tô fazendo rima, não sou missi, sou matador deles Que matador, cê é só um fantoche, na verdade seu freestyle é puro deboche Bagulho é muito louco, aqui aqui cê é só um fantoche, em terra que cê é Johnny, eu vim pra seu Orochi É o Orochi, esse cara infelizmente aqui, nunca encaixou no beat Quando cê é o Orochi de deboche, infelizmente você perde, me desculpe, volte pra minha street Cê fala até aqui, eu sou debochado, tranquilidade mano, faço meu improvisado Porque de rima eu nem faço texto, tá vendo como dói, pimenta no cu dos outros é refresco Orochi